Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff faz hoje um sobrevoo sobre as áreas atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. Entre os municípios atingidos estão Governador Valadares, Mantena e Resplendor. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, deve acompanhar a presidenta. E marcado para hoje o leilão de concessão da BR-040, trecho entre Goiás e Minas Gerais. Oito grupos entre consórcios e empresas apresentaram propostas. O leilão vai ocorrer na Bovespa, em São Paulo. Maraquenup, direto do Planalto.